Quarta sessão legislativa ordinária. A presidência registra a presença do deputado Duarte Bixir, do deputado Zé Guilherme, que está conosco, e a minha presença, presidente dessa comissão. A presidência informa que não há ata a ser lida por se tratar de primeira reunião dessa comissão nessa sessão legislativa. Finalidade da reunião, essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento de algumas correspondências. Ofícios 2, do senhor Paulo Henrique, chefe Xter da Silva, presidente da Comissão de Saúde, saneamento da Câmara Municipal de Orfino, e-mail do senhor Márcio Nascimento, residente de filho, e-mail da senhora Célia Maria de Silva Souza, manifestando-se a favor do não fechamento das escolas, e-mail do senhor Juliano, expondo as dificuldades para a renovação da carteira do CIN de Passe, e-mail do senhor Maicon Bruno, e-mail do senhor Eduardo Fantini, e-mail do senhor Elias Ibraim Nascimento, e-mail da senhora Neuza Maria Câmara, funcionária pública, e-mail do senhor Carlos Augusto de Oliveira, conselheiro municipal de saúde em Muriá Eca, aderante, e-mail da senhora Gleides Antônia, solicitando providência dessa comissão, diante da negativa do Estado, de ceder benefícios da Lei Orgânica de Assistência Social, LOAS, e-mail de um cidadão de Divinópolis, denunciando que o CFET Minas Gerais abriu seleção para curso técnico na cidade, não há vaga para deficientes físicos, deficientes. Vamos, então, para a segunda parte, primeira fase aqui da ordem do dia. Compreende a discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei nº 1.631, de 2015, no primeiro turno, de autoria do deputado Elismar Prado, que altera o artigo 1º da Lei nº 11.867, de 28 de julho de 1995, que reserva percentual de cargos ou empregos públicos na administração pública do Estado para pessoas com deficiência. Indago ao relator, deputado Zé Guilherme, se está em condições de emitir o seu parecer. Sim, senhor presidente. Ok. Muito obrigado, deputado Zé Guilherme. De autoria do deputado Elismar Prado, o projeto de lei em questão altera o artigo 1º da Lei nº 11.867, de 28 de julho de 1995, que reserva percentual de cargos ou empregos públicos na administração pública do Estado para pessoas com deficiência. A proposição foi distribuída às comissões de Constituição e Justiça, de defesa dos direitos da pessoa com deficiência e de administração pública. A Comissão de Constituição e Justiça apreciou preliminamente a proposição e concluiu pela sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma originalmente apresentada. Vem agora a matéria a esta comissão para receber parecer quanto ao mérito, conforme determina o artigo 188, combinado com o artigo 102.20, a o regimento interno. A Constituição Federal dispõe no artigo 6º que é o trabalho e um direito social garantido a todos. Prevê no artigo 37, inciso 8º, a reserva de cargos e empregos públicos para pessoas com deficiência. Já o decreto 3.298, de 1999, que regulamenta a lei 7.853, que dispõe, sob a política nacional para a integração da pessoa portadora com deficiência, consolida as normas de proteção e da outras providências. Menciono no artigo 2º que cabe aos órgãos e à identidade do poder público assegurar a pessoa com deficiência o pleno exercício de seus direitos básicos, inclusive do direito ao trabalho. A referida política busca assegurar igualdade de oportunidades na sociedade por reconhecimento de direitos desse público. Mas, para isso, é necessário criar mecanismos que favoreçam a inclusão social da pessoa com deficiência, ampliando as alternativas para sua inserção econômica, garantindo qualificação profissional e incorporação no mercado de trabalho. A Comissão de Constituição e Justiça considerou que a matéria está no âmbito da competência dos Estados e concluiu, pela sua constitucionalidade, juridicidade e legalidade. Do ponto de vista do mérito, somos favoráveis à aprovação da proposição e análise, pois julgamos que pode contribuir para o acesso das pessoas com deficiência ao trabalho. Conclusão. Diante do esforço, somos pela aprovação do projeto de lei 1.631 barra 215, no primeiro turno, na forma original. Esse é o parecer, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Zé Guilherme. Para discutir, em discussão, parecer, para discutir, ninguém, encerra-se a discussão. Em votação, parecer, as deputadas e os deputados que discordam do parecer do relator, manifestem-se ao microfone. Então, aprovado o parecer. Muito obrigado, deputado Zé Guilherme. Projeto de lei nº 4279, de 2017, no primeiro turno, de autoria do deputado Duarte Bechir, que institui o cadastro estadual da pessoa com transtorno do espectro do autismo e das outras providências. O relator é o deputado Zé Guilherme. Indago ao relator se está em condições de emitir o seu parecer. Então, com a palavra, o deputado Zé Guilherme. Ativa, por gentileza, o som, deputado Zé Guilherme. De autoria do deputado Duarte Bechir, o projeto de lei nº 4279, de 2017, institui o cadastro estadual da pessoa com transtorno do espectro do autismo, P.E.A. e das outras providências. O projeto foi distribuído às comissões de Constituição e Justiça e de defesa dos direitos da pessoa com deficiência. Examinado pelinamente pela Comissão de Constituição e Justiça, esta concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma originalmente apresentada. Em cumprimento ao disposto no artigo 2, do artigo 173 do Regimento Interno, por semelhança de objeto, foram anexadas à proposição do Projeto de Lei nº 9.219, de autoria da deputada Ana Paula Siqueira, Projeto de Lei nº 2.850, de 2021, do deputado professor Wendel Mesquita, compete agora a esta comissão emitir parecer quanto ao mérito da proposição em cumprimento do disposto do artigo 188, combinado com o artigo 102, vindo ao Regimento Interno. A proposição e análise visa instituir o cadastro estadual da pessoa com transtorno do espectro do autismo, TEA, com o objetivo de obter o diagnóstico e o registro dos casos no Estado, dados necessários à formulação e à execução de políticas públicas destinadas a esse público. O projeto define os critérios para a caracterização da pessoa com TEA, o seu registro no cadastro, e estabelece ainda o cadastramento que o cadastro poderá receber a pedido de uma carteira de identificação para que possa usufruir dos direitos conferidos pela legislação às pessoas com deficiência. O transtorno do espectro do autismo é uma alteração no neurodesenvolvimento caracterizada, de modo geral, por dificuldades significativas na interação social e na comunicação, padrões de comportamentos repetitivos e repertório restrito de interesses e atividades. As pessoas com TEA são consideradas pessoas com deficiência para todos os efeitos. Cumpre observar ainda que a legislação prevê medidas para o levantamento de dados sobre a população com deficiência. A Lei nº 13.641, de 2000, que regulamenta o artigo 295 da Constituição Estadual, determina que incumbe ao Estado, em conjunto com os municípios, realizar centros para o levantamento do número de pessoas com deficiência, de suas condições socioeconômicas, culturais e profissionais, e das causas da deficiência para orientação e planejamento de ações públicas. Em sua análise, a Comissão de Constituições e Justiça concluiu pela juricidade, constitucionalidade e legalidade da matéria, porém, em vista dos argumentos apresentados, avaliamos necessário aperfeiçoar a proposta, preservando com tudo. O seu intento principal que é assegurar a organização no âmbito estadual de dados que forneçam subsídios à formulação e acompanhamento de políticas públicas direcionadas às pessoas com TEIA. Assim, apresentamos um substitutivo, o número 1, ao final deste parecer, em que propomos alterar a Lei nº 13.651, de 2000, incluindo a referência a esse público no centro que trata a norma. Na fórmula do substitutivo, apresento, parece-nos que o projeto em análise pode contribuir para garantir a visibilidade das pessoas com TEIA e o registro de informações específicas ao seu respeito. Por determinação do artigo 173, parágrafo 3º, do Regimento Interno, esta comissão deve se pronunciar a respeito da propulsão anexada ao projeto de lei em comendo. Os argumentos aqui apresentados também se aplicam aos projetos de lei nº 9.219 e nº 2.850 e nº 2.021, tendo em vista a semelhança que é igual das propostas de análise. Conclusão, em face ao exposto, somos, pela aprovação do projeto nº 4.279, de 2017, no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 1, a seguir apresentado. Substitutivo, altera a Lei nº 13.641, de 13 de julho de 2000, que estabelece normas básicas para a realização do censo do portador de deficiência da outras providências. Artigo 1º. Fica acrescentado ao artigo 1º da Lei nº 13.641, de 13 de julho de 2000, o seguinte parágrafo. Parágrafo 2. Passamos seu parágrafo único a vigorar como parágrafo 1º. Artigo 1º. Parágrafo 2. O censo de que se trata essa lei incluirá o levantamento de dados relativos à população com transtorno do espectro autismo no Estado. Artigo 2º. Essa lei tem vigor na data da sua publicação. É o parecer, senhor presidente? Em discussão, parecer. Para discutir, presidente. Para discutir, deputado Duarte Bechir. Senhor presidente, eu, caro companheiro, deputado Zé Guilherme, ilustre relator, eu queria, nesse momento tão importante, acerca do debate aqui hoje discutido, esse novo parecer da Comissão de Defesa e Direito da Pessoa com Deficiência, ele vem corroborar e vem também acrescentar ao nosso projeto, à nossa ideia. Vale ressaltar, senhoras e senhores, que nós já havíamos solicitado ao Estado que providenciasse a carteirinha de identidade das pessoas com o espectro autismo. Alguns Estados já têm essa carteira. E essa carteira facilita, sobremaneira, a identidade, a identificação da pessoa com o espectro. Porque você vê uma pessoa com deficiência, dependendo da deficiência, você, na mesma hora, no mesmo instante, você reconhece que ela tem. E, muitas das vezes, o espectro autismo, em decorrência da sua severidade ou não, do tamanho do espectro, ele manifesta na pessoa, a pessoa não é reconhecida como uma pessoa que tenha deficiência. Ela tem dificuldade de ser ali reconhecida, de ser tratada como uma pessoa com deficiência, porque tem muitos autistas que trabalham em bancos, fazem atividades outras, e que têm uma vida quase que normal, quase que comum. Então, é importante o nosso projeto, estabeleça o cadastro, mas é importante que o Estado se manifeste acerca desse nosso pedido, dessa solicitação, que é antiga, presidente, para que ele crie, como já existe em outros Estados, a carteira de apresentação de identidade das pessoas com o TEA, o espectro autismo. Tudo aquilo que nós já fizemos nessa comissão, tudo aquilo que já foi debatido, criado aqui, sempre nós vemos alguma dificuldade por parte dos governos em implementar. Sempre foi assim. Se nós fizermos aqui um estudo de como está a aplicabilidade da carta maior, o estatuto da pessoa com deficiência, V. Exª, deputado Zé Guilherme, aqueles e aquelas que estão nos acompanhando, vão ver que falta muita coisa que já decorreu o prazo para o início da efetividade da lei e que não é cumprida. Então, essa é mais uma das nossas ações, o cadastro estadual das pessoas com o espectro autismo, mas esperamos que os governos, eu não faço aqui a menção só do governo do Estado, que as prefeituras se preparem para que as pessoas com deficiência possam ter o respeito, o tratamento adequado em decorrência de cada uma das deficiências. Muito obrigado, presidente. E quero parabenizar mais uma vez o relator deputado Zé Guilherme pelo seu trabalho e pelo aquilo que constituiu e acrescentou positivamente na ideia, na criação do PL 4279. Muito obrigado, deputado Arte Bechir. Encerra essa discussão. Em votação, parecer. As deputadas e os deputados que discordam do parecer do relator manifestem-se ao microfone. Então, aprovado parecer. Próximo projeto de lei, número 421 de 2019, no primeiro turno, de autoria do deputado doutor Jean Freire, que institui o uso da bengala branca e vermelha como meio adequado para identificar pessoas com surdo-cegueira no Estado e da outras providências. Indago ao relator, deputado Zé Guilherme, se está em condições de emitir o seu parecer. E com o relator, a palavra. Em condições, senhor presidente. A palavra é sua, relator, deputado Zé Guilherme. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei 421, barra 2019. De autoria do deputado doutor Jean Freire, o projeto de lei 421, 2019, institui o uso da bengala branca e vermelha como meio adequado para identificar pessoas com surdo-cegueira no Estado e da outras providências. A proposição foi distribuída às comissões de Constituição e Justiça e de defesa dos direitos da pessoa com deficiência. Examinada plenamente pela Comissão de Constituição e Justiça, esta concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do substitutivo número 1 que apresentou. Bem agora o projeto a esta comissão para receber parecer quanto ao mérito nos termos do artigo 188 combinado com o artigo 102, 20, do regimento interno. O projeto de lei em exame institui no Estado o uso da bengala branca e vermelha como instrumento auxiliar de orientação, apoio, mobilidade e identificação de pessoas com surdo-cegueira. A proposta determina que as características devem ser iguais às bengalas branca quanto ao peso, longitude, empunhadura elástica e rebatibilidade. A bengala branca e vermelha poderá dispor de uma luz de LED em sua última anilha para facilitar a visão noturna. A proposição define pessoa surdo-cega como aquela que apresenta concorbitantemente deficiência auditiva e visual em diferentes graus e estabelece que o Poder Executivo dará publicidade à lei, à população e especialmente aos agentes públicos que desembolam esse serviço. A proposta em momento se baseia em iniciativas internacionais, sobretudo a Lei nº 27420 de 2017 em vigor na Argentina. No âmbito nacional, tramita na Câmara dos Deputados o Projeto de Lei nº 4.189, 2019, que regulamenta a coloração da bengala longa para fins de identificação da condição do seu usuário. Como a medida proposta no Projeto de Lei em Tela pode conscientizar a população das necessidades das pessoas surdo-cegueira e baixa visão e contribuir para a sua inclusão social, consideramos meritória e oportuna a sua aprovação. Evidentemente, a pessoa com deficiência não necessita de permissão para o uso da bengala de determinada cor e tampouco deve ser obrigada a aderir a ela. Usar a bengala colorida é uma escolha que deve ser motivada pela constatação de seus benefícios. Desta maneira, propomos estabelecer diretrizes que contribuam para difundir a informação de que a bengala longa pode ser usada como recurso auxiliar de identificação do seu usuário. Além disso, consideramos oportuno ampliar o alcance da proposição a fim de difundir os significados atribuídos às diferentes cores da bengala. Assim como as pessoas surdo-cegueira se beneficiam a indicar que não apresentam exclusivamente a deficiência visual, aquelas com baixa visão podem passar por mal entendidos devido à falta de informação sobre a sua condição. Não é raro, por exemplo, que sofram constrangimentos auxílio como viram com a bengala branca em espaços públicos, mas, ao mesmo tempo, serem capazes de ler com auxílio. Vale observar que a Organização Nacional de Servos do Brasil, por meio de seu parecer técnico 004-2017, recomendou às suas afiliadas o debate sobre o uso da bengala verde com pessoas com baixa visão, de modo a contribuir para o reconhecimento social desse público, apresentando, portanto, substitutivo número 2, ao final deste parecer. Em fácil esforço, opinamos pela aprovação no primeiro turno do projeto de lei número 421-2019, no substitutivo número 2, que estabelece diretrizes para a difusão do uso da bengala longa nas cores que é específica, como recurso auxiliar de identificação de pessoas com cegueira, subcegueira e baixa visão. Artigo 1º, esta lei estabelece diretrizes para a difusão no âmbito do estado do uso da bengala longa como recurso auxiliar de identificação, orientação e mobilidade individual de pessoas com cegueira, subcegueira e baixa visão. Artigo 2º, na implementação das medidas de difusão do uso da bengala longa serão observadas as seguintes convenções de cores. 1, bengala branca para pessoas com cegueira. 2, bengala branca e vermelha para pessoas com surda ou cegueira. 3, bengala verde para pessoas com baixa visão. Artigo 3º, na implementação de medidas de difusão do uso da bengala longa do Estado observará as seguintes letras. 1, ampla divulgação aos agentes que prestam serviços públicos e à população em geral dos significados associados às diferentes cores da bengala longa. 2, orientação e esclarecimento da população sobre as características e as necessidades de acessibilidade das pessoas com cegueira, surda ou cegueira e baixa visão. 3, incentiva o uso da bengala longa na cor correspondente à condição do seu usuário. nos termos do artigo 2º. 4, respeito à lei da liberdade individual de adesão às comissões especificadas do artigo 2º. Essa lei intervigou na data da sua publicação. Este é o parecer, senhor presidente. Muito obrigado, deputado José Guilherme. Encerra-se a discussão. Em discussão. Ninguém discutindo. Então, encerra-se a discussão. Em votação, o parecer, as deputadas e os deputados que discordam do parecer do relator, manifestem-se ao microfone. Aprovado o parecer. Projeto de lei 824 de 2019, no primeiro turno, de autoria do deputado Zé Reis, que dispõe sobre a obrigatoriedade da presença de intérpretes ou tradutores de libras nos órgãos e entidades da administração pública direta, indireta, fundacional e nas empresas e nas empresas concessionárias de serviços públicos do Estado e das outras providências. Sou o relator dessa matéria e passo a emitir o meu parecer. De autoria do deputado Zé Reis, o projeto de lei 824 de 2019 dispõe sobre a obrigatoriedade da presença de intérpretes ou tradutores de libras nos órgãos e entidades da administração pública direta, indireta, fundacional e nas empresas concessionárias de serviços públicos do Estado e das outras providências. O projeto foi distribuído às comissões de Constituição e Justiça, de defesa dos direitos da pessoa com deficiência e de fiscalização financeira e orçamentária, examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça. Essa concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do substitutivo número 1 que apresentou. Compete agora essa comissão e emitiu seu parecer em cumprimento do disposto no artigo 188 combinado com o artigo 102 do Regimento Interno. Fundamentação, o projeto em análise exige a presença de intérpretes ou tradutores de língua brasileira de sinais libras nos órgãos e entidades da administração pública e nas empresas concessionárias de serviços públicos do Estado para o atendimento às pessoas com deficiência auditiva. Em Minas Gerais, de acordo com os dados do Censo de 2010 do IBGE, 16,6% da população tem deficiência auditiva, entre elas, 32.355 pessoas relataram que não conseguem ouvir de modo algum e 199.251 relataram grande dificuldade. Nem todas as pessoas com perda auditiva utilizam as libras, porém, a sua difusão é fundamental para a promoção da autonomia e da cidadania daquelas que têm essa língua como principal forma de comunicação. A legislação prevê alguns mecanismos para apoiar o uso e a difusão da libras. A mencionada Lei Federal 10.436 de 2002 estabelece que o poder público e as empresas concessionárias de serviços públicos devem garantir esse apoio de modo institucionalizado. E o citado Decreto Federal 56.26 de 2005 regulamenta diversas ações para promover o uso da libras, especialmente no âmbito da educação e do atendimento pelo poder público. Em sua análise do projeto de lei, a Comissão de Constituição e Justiça identificou que o principal objetivo da proposição já foi atendido pela Lei 10.379 de 1991. Além disso, avaliou que a proposta na forma original tocaria matérias de competência privativa do governador. Desse modo, aprovou o substitutivo número 01 que acrescenta um artigo à citada lei para determinar que o Estado assegurará atendimento adequado às pessoas surdas ou com deficiência auditiva por meio do uso e da difusão da libras. Entendemos que o substitutivo apresentado pela comissão que nos precedeu sanou vícios do texto original e buscou preservar a intenção do autor. No entanto, de acordo com as legislações que mencionamos, o atendimento adequado já é um direito das pessoas surdas ou com deficiência auditiva, embora estimular o uso e a difusão da libras seja fundamental para garantir desse direito. Nem todas as pessoas com deficiência auditiva a utilizam como meio de comunicação. Dessa forma, parece-nos necessário alterar o projeto em análise, com vistas a ampliar as possibilidades de recursos de comunicação acessível a serem utilizados para a inclusão de pessoas surdas ou com deficiência auditiva. Para proceder às alterações que julgamos pertinentes, apresentamos, ao final deste parecer, o substitutivo número 2, conclusão. diante do exposto, opinamos pela aprovação no primeiro turno do projeto de lei número 82419 na forma do substitutivo número 2 a seguir redigido. Muito bem, em discussão, nenhuma discussão, encerrada a discussão, em votação parecer, os deputados e os deputados que discordam do parecer do relator manifestem-se a um microfone. aprovado. Então, vamos passar aqui a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Projeto de lei número 1581 de 2020, em turno único, de autoria do deputado doutor Jean Fleile, que declara de utilidade pública a associação já citense de apoio às pessoas com deficiências, de apoio às pessoas com necessidades especiais, com sede no município de Jacinto. Relator da matéria, deputado doutor Paulo, opina pela aprovação do projeto na forma original. Em discussão, encerra essa discussão, em votação do projeto de lei pelo processo nominal. Como voto, deputado Zé Guilherme? Pela aprovação, seu presidente. Como voto, deputado Duarte Bichir? Sim, seu presidente. Eu também voto pelo sim. Fica aprovado o projeto. Requerimento número 10.473, de 2022, em turno único, de autoria da deputada Leninha, que requer seja formulado voto de congratulações com os senhores Cristiano e Rodrigo Geraldo pelo belo trabalho realizado à frente da plataforma digital de educação mão temática, com a missão de tornar o atual currículo matemático escolar acessível aos alunos surdos, autistas, com TDAH, síndrome de Down e descalculia paralisados cerebrais e com outras diferenças. Em votação, o requerimento, os deputados e deputadas que discordam manifestam ao microfone, aprovado o requerimento. Requerimento 10.495, de 2022, em turno único, de autoria da deputada Ana Paula Siqueira, que requer seja encaminhada à Secretaria de Educação o pedido de providências para que o edital para a convocação temporária para o cargo de especialista da educação básica para atuação no Centro de Capacitação de Profissionais da Educação e de Atendimento às Pessoas com Surdez de Montes Claros esteja em consonância com os direitos da pessoa com deficiência, permitindo que os candidatos não ouvintes participem do processo de seleção, uma vez que a resolução da CE nº 4581-2021 não estabelece esse tipo de restrição para o exercício do referido cargo. em votação requerimentos as deputadas e os deputados que discordam manifestem-se ao microfone aprovado o requerimento. O meu requerimento não é bom? Isso, aí a gente vai aprovar o doutor. E aí você pode falar o seu microfone e a gente vai ouvir o seu microfone. Ok. Não, ainda não. Então, passa-se a terceira fase da ordem do dia que compreende o recebimento da discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesma os requerimentos do deputado Sargento Rodrigues, deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 103 do regimento interno seja encaminhada à Secretaria de Estado de Fazenda pedido de providências para que seja revisto o item 28, parte 1 do anexo 1 do decreto 43.080, especificamente em relação ao valor do veículo automotor, atualmente limitado a R$ 70 mil, já que, segundo os próprios interessados, atualmente não se consegue adquirir um carro adaptado por citado preço. Antes de colocar em votação, vou passar aqui para o próximo requerimento, o deputado Arnaldo Silva subscreve, o deputado que ele subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100 do regimento interno seja realizada audiência pública para debater sobre o ecossistema de doenças raras no Estado de Minas Gerais e a jornada do paciente de atrofia muscular espinhal AMI. Em discussão, em votação, os deputados que discordam manifestem ao microfone, e aprovado o requerimento. O requerimento do deputado Sargento Rodrigues, os deputados e deputados que discordam manifestem ao microfone, aprovado, e o último requerimento de minha autoria, realização de uma audiência pública das atividades aqui da comissão na cidade de Teófilo Ottoni. Então, vamos colocar aqui em votação. Ah, sim, o deputado Zé Guilherme, ele coloca em votação? Eu passo para ele, Sim. Ok. Esse pedido foi uma solicitação do vereador professor Juvenal da cidade de Teófilo Ottoni, que nos solicitou uma audiência pública na Câmara Municipal de Teófilo Ottoni para realmente trazer no Vale do Mucuri a discussão sobre diversos temas da pessoa com deficiência. Então, essa solicitação veio do vereador, aqui dentro da nossa construção da comissão, das audiências externas, uma vez que agora a gente já está aí tendo a liberação, inclusive em Belo Horizonte já foi liberado em áreas externas, foi liberado o uso da máscara. Então, peço aqui o deputado Zé Guilherme, nosso vice-presidente, que conduza a votação do requerimento dessa audiência externa. Audiência externa na cidade de Teófilo Ottoni, de proposição do deputado Wendel Mesquita. Os deputados que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Devolva a presidência ao deputado Wendel Mesquita. Muito bem, muito obrigado, vice-presidente, deputado Zé Guilherme, obrigado, deputado Duarte Bechir. Ok, vamos passar para você antes de a gente passar para a ordem da terceira fase. Com a palavra, o deputado Duarte Bechir. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, hoje nós estamos num dia muito triste em nossa Campo Belo. Faleceu aquele que criou o semanário de maior circulação e de maior sucesso na nossa cidade. Foram 30 anos de circulação do jornal Ocasião. Leonardo, Frederico de Faria, o nosso Leonardo, nos deixa ainda moço, ainda jovem, mas nos deixa com uma história muito bonita. Nos deixa um legado de um jornal que fez com que toda a região se integrasse através das informações. e de todas elas, cobriu as eleições, as festas tradicionais, as festas cívicas, todos os acontecimentos da cidade estavam semanalmente registrados no nosso Jornal Ocasião. O Leonardo, com a sua equipe, criou em nossa cidade, em toda a região, um caminho para que a informação chegasse a tempo e a hora, mas chegasse com credibilidade. E ele sempre, para todo o Jornal Ocasião, com muito respeito e com muita responsabilidade. Deixamos registrado aqui na Assembleia para que também a nossa casa possa comunicar à família do falecido, Leonardo Frederico de Faria, os nossos sentimentos, os nossos pesares pelo seu passamento. Conforme eu disse, o Leonardo ainda poderia e teria muitas outras missões aqui a serem cumpridas. Mas nós sabemos que a vontade divina, a vontade suprema, ela nos escolhe naquele momento que nós somos chamados para deixar a missão aqui e cumprir outra junto com Deus. E sei que a família tem absoluta certeza que o Leonardo deixa a sua história muito bonita e que nós, aqui na Assembleia, registramos com muito pesar o seu passamento. Sua alma descansa em paz. Um abraço a toda a família do Leonardo Frederico de Faria, o nosso Leonardo do Jornal Ocasião. Obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Ati Bessi, os sentimentos, essa grande personalidade de Campo Belo. Então, vamos passar aqui para a ordem do dia, terceira fase. Sobre a mesa, relatório da visita realizada por essa comissão em 2 de março de 2020, a Escola Estadual Nossa Senhora das Neves, em Ribeirão das Neves. A presidência, nos termos do artigo 297B do Regimento Interno, considera o relatório aprovado e solicita sua publicação. Agradeço aqui as participações do deputado Zé Guilherme, vice-presidente dessa comissão, nosso deputado Duarte Bessi, ex-presidente dessa comissão, e agradeço a todos que nos acompanharam pelas redes sociais, aqui no portal da Assembleia. E, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece os parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Boa tarde a todos.